Bom, vamos lá, tá gravando. Fala galera, como é que vocês estão? Formiga aqui. Galera, hoje eu vim falar de sonoridade de violão a respeito do timbre, tá? Se você, assim como eu, não tem uma sala tratada, se você não tem muito recurso pra usar, se você toca ao vivo e sente aí uma necessidade de melhorar o teu som acústico, teu som ligado na linha do violão, talvez essa é a ideia que eu vou te dar, e é o uso do impulso e responsa, pode te ajudar a melhorar teu timbre, tá? E lembrando que eu estou usando aqui o meu transacústico, que eu ganhei no concurso da Yamaha, maravilhoso, que ele tem reverb e chorus no violão, não vou usar essas funções agora, porque o propósito do vídeo é outro, mas uma coisa muito interessante de se dizer, que ele só tem um botão de volume, ou seja, ele não tem equalizador, ele não tem grave, média e agudo pra você controlar, ele não tem inversão de fase, como os captadores normalmente de violão tem. Então ele é um violão, que basicamente, deixa eu trocar a tela aqui pra vocês, basicamente, tá desligado os plugins aqui, basicamente o som do violão é esse. Mano, pra mim, é bem legal o som do violão, pra mim, é um som de violão, muito bom. Porém, a gente percebe essa deficiência, entre aspas, quando você liga ele no cabo, ele tem esse som de palheta, assim, muito forte, né? Que é aquele som duro do violão. O que eu quero te mostrar hoje, deixa eu trocar a tela aqui, o que eu quero te mostrar hoje, é uma parada, que no meio do guitarrisco já é uma coisa completamente normal, que é o impulso e response. Existe, pra você que não sabe, existe impulso e responses de microfone e de violão, que foi captado de um violão ali e tal, que ele tira esse som de linha, esse som duro, e te traz aí uma certa maciez, ele te traz aquela sensação do violão estar microfonado. Cara, e isso é muito bom, porque melhora o som do violão pra caramba, tá? Então, o que acontece? Eu quero falar algumas coisas pra vocês. Primeira, eu uso no ao vivo um pedalzinho que carrega impulso e response, que chama mini-estúdio, tá? No mini-estúdio eu consigo carregar um impulso e response, e eu mando mono, como se tivesse um microfone aqui no violão e tá tudo certo. Na HX, eu já consigo fazer um preset, que eu abro o estéreo do violão, e eu carrego dois impulso e responses diferentes, tá? E aí eu tenho uma sonoridade muito maior, muito mais ampla, mas se você carregar um impulso e ele mono, lindo, tá? Então, eu tô usando aqui no computador um plugin da STL Tones, esse Ignite Amps, aqui esse Nadir, né? Ou Nadir, se você quiser chamar. Ele, o que que é? Ele é um loader de impulso, tá? Então, como eu mostrei pra vocês, tá? O volume, o volume aqui tá no meio, esse é o som do violão. Um bom som, mas você percebe que ele tem essa dureza no som. Agora, dá uma sacada, eu vou ligar o impulso e response, tá? Lembrando que eu estou com, como se tivesse um 414 de cada lado, tá? Dá uma sacada como que muda o som. Então, eu vou ligar o som do violão. Dá uma pequena diferença no som, né? Então, esse recurso é bem legal se você quer melhorar o teu som. Por que que eu falo melhorar? Porque, às vezes, tem gente que não gosta. Depende muito do violão que você está usando. Então, tem toda essa questão, né? O impulso, ele não vai fazer milagre, mas ele vai melhorar. Nesse caso aqui, tem duas combinações. Todas as combinações que tem aqui, eu tenho vários impulses de violão, tá? Deixa eu só ver se está gravando certinho, tá? Mas, tem algumas combinações que eu acho legal. Vou colocar aqui qualquer uma, só para vocês sacarem. Eu vou deixar de um lado o 414, e do 8 eu vou colocar aqui o, sei lá, o 47. Lembrando que é interessante vocês ouvirem de fone para sentir a diferença que está acontecendo aqui, tá? Então, vamos fazer aqui primeiro sem o impulso, depois eu coloco o impulso direto, tá bom? Sem primeiro. Tchau, tchau, tchau. Cara, é muito, é muito, é muito nítido a diferença de som entre um e outro. É impossível a gente pegar e falar que não existe diferença sonora entre sem impulso e com impulso. Tem várias combinações, mas eu quero mostrar aqui rapidamente, eu não quero me estender no vídeo, eu não quero ensinar, eu não quero falar nada, só quero dizer que você pode sim tirar um melhor som simplesmente colocando o impulso e a resposta no seu violão, tá bom? A gente tem a opção de colocar em estéreo, e é interessante você estar de fone, tá bom? Deixa eu voltar a minha tela aqui. É interessante você estar de fone para você sacar essa diferença do estéreo. e aí e aí e aí Ok? Nós temos essa opção Do estéreo E se você tem um pedalzinho igual eu tenho Que no caso é o mini estúdio da Nux Você pode colocar em mono E você escolhe aqui Um impulso e responsa do seu agrado Eu vou colocar os dois do mesmo lado Para ficar justo Então aqui nós temos o 414 Nós temos aqui o 47 E aí você vai testando Aquilo que encaixar melhor no teu violão É o correto para você Beleza gente? Então deixa eu voltar aqui para a minha tela Para vocês verem Para vocês me verem Galera Esse foi o teste Aí do Do impulso e response Para vocês verem que dá para tirar um bom som Com o violão Independente se o teu violão é Super caro ou super barato Claro que isso vai fazer diferença sim Mas o impulso ele pode Ajudar o teu som a ficar mais macio Mais orgânico Não tão duro Às vezes você não tem A sala adequada O microfone Que são caríssimos Os microfones bons Para você Microfonar um violão Talvez o impulso e responsa Possa te ajudar A entregar um trabalho de qualidade Talvez você está na correria Você precisa Não dá tempo de microfonar Coloca Às vezes você está no show Coloca no impulso e responsa Claro que você vai precisar De um loader Para carregar Tem vários no mercado hoje Muito baratos Mas eu creio Tenho certeza Que o teu violão Vai ficar com um som Muito melhor Claro que o Yamaha Pô Ele já tem um som lindo Mas se você quiser melhorar Você tem Essa opção aí Para você Beleza? Tamo junto Espero que você tenha curtido É nóis Tchau